Fala, meus amigos de Gassax, bora pra mais um conteúdo. Hoje vou ensinar a vocês como contar a sua história no improviso de uma forma bem simples. Bom, antes de mais nada, você vai vir aqui, vai comentar, vai curtir esse vídeo. Sabe por quê, meus amigos? Sabe por quê? Esse vídeo é de utilidade pública para nós saxofonistas. Então, esse conteúdo está incrível. Dá essa moral, vir com seus amigos e é isso. No vídeo de hoje eu vou ser bem rápido, vai ser um formato bem diferente. Eu vou mostrar para vocês, na prática, como que você consegue criar sua história no solo. Muitas das vezes a galera já quer começar metendo um milhão de notas e não é assim, irmão. Improviso é uma história, como se fosse uma redação. Ela tem que ter o título, tem que ter ali o seu primeiro parágrafo, o desenvolvimento do assunto e fecho da história. Pronto, mais ou menos isso. E vou mostrar para vocês como que vocês devem fazer isso. Ah, mas eu preciso saber muitas escalas, eu preciso saber muita improvisação, eu não sei nada ainda. E como que eu vou improvisar, irmão? Calma. Calma teu coração. Calma. Você não precisa saber mil coisas, mil escalas, mil acordes para você saber improvisar. O que você precisa? Ouvir improvisos, ouvir bastante solos para você começar a filtrar isso para dentro de você. Porque a criatividade, parte de você, não tem como entrar na sua cabeça e criar, né? Então, fica ligadinho nesse vídeo, está muito legal e é bem diferente. Tem certeza que vão curtir e vocês vão começar a criar os solos de vocês e contar uma história bem melhor do que vocês estão contando agora nos seus improvisos. Então, simbora! Uma nota só, hein? Nem sempre precisa ter muita nota no improviso. Começa devagar os improvisos, uma nota também é improviso. Entendeu? Vou criar um motivo agora. Tá vendo? Você não precisa fazer um milhão de notas, você está improvisando. Isso é improvisar também. Três notinhas e a parede que precisa improviso. Vou incrementar mais agora. Mais um último melódico. Motivo. Fiz poucas notas, está dentro do pão, está legal. Você vai criando de acordo com a sua criatividade. Vou criar uma outra ideia, com poucas notas, dentro do improviso. Com isso, você vai tendo ideia, vai criando, vai conversando com o seu próprio motivo que criou. Ou você improvisa e volta no motivo, ou você vai fazendo motivos, vai aumentando mais notas, vai aumentando o grau de dificuldade. E vai arriscando, porque improviso é isso. Você tem que saber o tom e ir arriscando as suas ideias, do que você tem ouvido. Tá bom? Fazer outras ideias aqui, ó. Fazer outras ideias aqui, ó. Essa é a minha ideia. Tu vai aumentando o grau de dificuldade do improviso. Você começa lentinho, começa devagar. Uma hora o improviso começa a esquentar e você começa a largar. Depois você volta, cria o motivo. Você tem que entender a construção do seu solo. Você não pode te batear do início ao fim. Improvisar com uma nota também é improviso. Ó, vou fazer o improviso de uma nota só. Vai falar que isso não é improviso. Também é improviso. Então, desconstrua essa ideia que eu preciso ser o improviso mais mirabolante. Não, não, meu irmão. Improvisar, sente a música. Duas notinhas, três notinhas. Uma frase bem construída. Acabou. O importante é estar dentro do tom. Vou criar outra ideia com motivo e improviso. Esse é o meu motivo, tá bom? Agora eu vou criar para cima do motivo e voltar nele. Pra fazer outra frase. Pra o outro pochê. Ó. Totei nele, ó, viu? E vai fazendo improviso, ah, Breno, mas eu não conheço muita coisa, eu não conheço muita nota. Como eu falei, você não precisa saber muito, você não precisa saber escala, upside, não, irmão. Isso aqui é a minha forma de tocar, porque é a forma que eu acostumei. Mas você sabendo o tom principal, pra você saxofone alto, faça estendido no menor, na sua relativa, que é lá maior, pra mim, si menor, na sua relativa, ré maior, você já consegue fazer, ó, escala de ré maior. Notas dos acordes de si menor. O que é em cima das notas dos acordes de si menor, tá bom? Só fiz as notas dos acordes, mais nada. Agora dentro da escala de ré maior. Notas dos acordes de si menor, tá bom? Notas dos acordes de si menor, tá bom? Notas dos acordes de si menor, tá bom? Escala de ré. Joachim Igar mais Madison. Bom, eu sinto acalmá-la. Não, eu sinto acalmá-la. E casal de me Frau da Trima do C天inal. Tudo dentro do tom de Ré maior Você não precisa saber mil coisas O que você precisa ter é feeling Sentir a música, cara Como eu falei, sente a música Toca uma nota Já foi, ó Tá sentindo, ó Uma notinha só Nota dos acordes, ó Levada Tá sentindo Foi, Pena Então é isso Crie o seu improviso Construa os seus solos Começa a pensar como se fosse Uma redação Começa devagar Conta uma história, cara Ninguém começa contando o livro Pelo meio da história Não, começa devagar Vai sentindo a levada Vai aumentando as notas Mas eu não entendo na área de improviso Irmão, não precisa Não precisa entender muita coisa de improviso Uma escalinha maior Um arpejo ali Uma escaladora Acabou A criatividade parte de você Você só vai conseguir ter a criatividade Se você começar a ouvir Se você não ouve nenhum saxofonista Irmão, vai ser difícil Porque nada se cria Tudo se copia Você precisa da vivência musical Ouvir outros saxofonistas Ouvir bastante solo Pra você começar a filtrar as ideias E começar a jogar na sua tocabilidade Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fiz um formato diferente Espero ter ajudado vocês Qualquer dúvida Gostou da track? Me chama no direct Que eu mando pra vocês Valeu, galera Melhor Vou deixar nos stories Vou deixar nos stories A track salva Tamo junto